É do meu amor É do meu jeito, você vai gostar Quando eu desço, vou te alucinar Satisfeito, é melhor aproveitar Mas não se apega que eu não sou de me apegar E se eu tiver sem ninguém, pode vir me encontrar Mas tem que ser do jeito que eu mandar Eu sou capaz de fazer, seu sonho realiza Mas é segredo, não é pra contar E se eu tiver sem ninguém, pode vir me encontrar Mas tem que ser do jeito que eu mandar Eu sou capaz de fazer, seu sonho realiza Mas é segredo, não é pra contar É tudo no sigilo, ninguém precisa saber O que vai rolar, só eu e você É tudo no sigilo, ninguém precisa saber O que vai rolar, só eu e você Ei, 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 ei Ei, 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 ei É do meu jeito, você vai gostar Quando eu desço, vou te alucinar Satisfeito, é melhor aproveitar Mas não se apega que eu não sou de me apegar E se eu tiver sem ninguém, pode vir me encontrar Mas tem que ser do jeito que eu mandar Eu sou capaz de fazer, seu sonho realiza Mas é segredo, não é pra contar E se eu tiver sem ninguém, pode vir me encontrar Mas tem que ser do jeito que eu mandar Eu sou capaz de fazer, seu sonho realiza Mas é segredo, não é pra contar É tudo no sigilo, ninguém precisa saber O que vai rolar, só eu e você É tudo no sigilo, ninguém precisa saber O que vai rolar, só eu e você O que vai rolar, só eu e você